Operação Pleno Emprego desarticula a quadrilha que fraudava benefícios da Previdência. O grupo criava falsos vínculos empregatícios com empresas inativas e a partir daí entrava com os pedidos de aposentadoria. A operação foi um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Previdência Social e o Ministério Público. Foram cumpridos mandatos de busca nas cidades de Caratinga, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os suspeitos podem ser indiciados por estelionato qualificado, formação de quadrilha, falsidade ideológica e uso de documento falso.